Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, pela presença conosco virtualmente, e especialmente gostaria de agradecer aos expositores por terem aceitado o convite de compartilhar conosco suas experiências e falar sobre o tema Reativação da RUT de Toxicologia Clínica. Importância para o aprimoramento na toxicologia clínica. Muito obrigado por vocês. Gostaria de enfatizar que essa videoconferência, essa webconferência, ela está sendo promovida pelo SIG de Toxicologia Clínica via, então, a Rede Universitária de Telemedicina, a RUT. E hoje, então, é o momento de reativação desse SIG. Para iniciarmos a nossa manhã, eu gostaria de apresentar os palestrantes, e na ordem que eu apresento, será a ordem que eles terão 30 minutos para poder explanar sobre a temática proposta. Nós temos a presença do Dr. Juscelino Nery, da Conceição Filho, de farmacêutico bioquímico, graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em análises clínicas e assistência farmacêutica, mestrando em farmácia na área de investigação laboratorial de doenças e agravos à saúde pela Faculdade de Farmácia Federal da Bahia, onde foi professor substituto da disciplina de toxicologia e é membro do Comitê de Ética e Pesquisa. Responde atualmente pela diretoria do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia, além de coordenar o programa de controle de acidente para animais peçonhentos no estado da Bahia. Preside atualmente a Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica e Toxicologistas Clínicos, a Abracite, a gestão 2019-2020. Temos também a presença da Dra. Amália Laborde, doutora em Medicina e especialista em toxicologia clínica, professora do Departamento de Toxicologia da Faculdade de Medicina da Universidade da República, Uruguai, Centro Colaborador da UPAs em Toxicologia Ambiental Humana. Desempenha funções de assessoria, docência e gestão em clínica como diretora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, do Hospital de Clínicas de Montevideo e da Unidade de Pediatria Ambiental da Rede de Atenção Básica da Administração Estadual de Serviços de Saúde. Consultora temporária em projetos da UPAs, da UMS na área de toxicologia clínica e professora de especialidade em toxicologia clínica e professora visitante nos diplomas de saúde pública, de políticas de drogas, de mestrado em engenharia ambiental. Temos também a presença da Dra. Ana Carolina da Silva Souza Costa, ela é médica pediatra, atuando no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais, o Ciatóx-MG, e também a Dra. Ana Carolina, ela é vice-coordenadora dessa reativação do CIG em toxicologia clínica. Então, meu, muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra podê-los conosco aqui nessa reativação do nosso CIG. E com isso, eu passo a palavra, então, ao Dr. Juscelino para que ele possa fazer a sua apresentação. Obrigado, Camilo. Bom dia a todos, né? Em especial, a Dra. Amália Laborde, que está aqui nos prestigiando. nessa reabertura do CIG, também a Ana Carolina, ao Dr. Camilo Guidoni, todos os demais presentes. E, de antemão, eu já peço desculpas, porque eu não poderei ficar até o final, farei uma explanação bem breve, porque eu já estava com um evento agendado, a participação é outro evento, previamente agendado, e gostaria de ratificar aqui o meu contentamento pela reativação do CIG e toxicologia clínica, tendo à frente aí o professor Dr. Camilo Guidoni, colega do Ciatóxia de Londrina, e também a Dra. Ana Carolina Costa, do Ciatóxia de Minas Gerais. Como não poderia deixar de fazê-lo, agradecer também à guerrida professora Marlene Zanin por este momento, porque ela me trouxe a proposta de reativação do CIG, e pronto, concordei, mas precisávamos de alguém que assumisse o compromisso de coordená-lo. E é esse que os nobres colegas, Ana Carolina e Camilo, toparam em assumir essa missão. Foi muito gratificante saber que eles estariam à frente. Esse CIG tem uma grande focância para o centro, enquanto o Juscelino vai conectando novamente. Gostaria de informar aos participantes que ali nas notas compartilhadas, no canto superior esquerdo, eu e a Ana Carolina disponibilizamos um formulário para que vocês possam preencher, por gentileza, e indicá-la a temas, palestrantes, contatos, que é o que a gente vai utilizar na nossa programação agora, após essa reabertura, para a gente já programar a nossa agenda de 2021. Depois, na fala dela, ela vai fazer uma explicação mais detalhada, mas eu já adianto para vocês que quem quiser já acessar o link nas notas compartilhadas, já pode fazer esse acesso e o formulário é auto-instrutivo. Aproveito também para colocar, enquanto o Juscelino volta, que estamos aí quatro anos sem o CIC de taxologia clínica, nos registros que eu tenho aqui históricos do CIC, nossa última edição foi em 2016, então aí quatro anos sem a RUT, né, da taxologia clínica, e então temos muitos temas aí para poder trabalhar aí nesses próximos anos aí em que eu e a Ana Carolina estivermos à frente. Doutor Juscelino, se você conseguiu voltar, por favor, pode continuar a sua colocação. Então, estava ressaltando a importância desse CIC para os 32 centros de informação e assistência toxicológica atualmente resistente no nosso país, justamente por permitir e promover a interação em troca de conhecimentos dos seus profissionais, independentemente da distância que estejam entre eles, permitindo assim a atualização e qualificação das suas equipes. Elevância é essa que ganha mais peso quando se leva em conta que essas equipes estão em constante renovação. E lembrando, então, que com exceção dos cursos de farmácia e medicina veterinária, salvo engano, a disciplina toxicologia ela não está incluída aí como obrigatória, né, nas grades curriculares dos cursos da área de saúde, inclusive de medicina. Então, assim, o SIG, ele traz essa oportunidade de disseminar um pouco desses conhecimentos da toxicologia clínica e desde a sua criação, isso veio ocorrendo em 2008, em parceria com a Ambracite, principalmente, no quitângio diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas. Essa reativação chega justamente, né, nesse momento de pandemia, onde as plataformas digitais estão sendo cada vez mais utilizadas, principalmente, para permitir a capacitação e atualização e a troca de conhecimentos dos profissionais. a gente vai justamente nessa direção, aproveitando esse recurso que é bastante valioso nesse momento. Então, eu, como eu tinha falado, né, falar, vai ser bastante breve, já foi breve a minha fala, dando oportunidade aí à doutora Amália Laborde fazer a exposição, né, que lhe cabe. Então, desejo a todos um excelente evento, né, que se tenha sucesso na elaboração de uma programação que interessa aí e agrade a todos. E, mais uma vez, parabenizo o professor doutor Camilo e a doutora Ana Carolina, né, para assumirem essa missão, né, que eu acho que é gratificante, né, e na coordenação desse SIG. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo convite, Camilo e Ana Carolina, e um abraço a todos. Um bom evento. Michelino, obrigado pelas colocações, é muito gratificante, sim, estou muito empolgado aí para dar sequência no SIG, e contamos com o apoio da Abracit, no SIG atualmente na diretoria, que nos apoia no SIG, e podemos fortalecer a toxicologia clínica aí no Brasil, conforme se colocou muito bem, que nos cursos, exceto farmácia e medicina veterinária, a inserção, por exemplo, no curso de medicina ainda é muito insuficiente, vamos dizer assim, então a gente precisa mesmo fortalecer essa área. Então, muito obrigado pela sua presença, assim que tiver que se ausentar para o outro compromisso, fique à vontade. Doutora Amália, novamente, muito obrigado, passo a palavra para você. e todas, primeiro, um grande agradecimento a convidarnos a participar nesta reactivação da SIG, que como disse, o professor Camilo, Brasil, e o grupo de colegas de toxicologia de Brasil, foi o primeiro que desenvolveu as técnicas de comunicação à distância através da SIG, e isso nos permitiu intercambiar muito importantes experiências e conhecimentos. Assim que, graças por estar nesta reactivação, graças ao professor Camilo, a Ana Carolina, e ao professor Juscelino também, por compartilhar este espaço. O que quero contarles, eu lhes enviou uma apresentação, não sei se podem transmitirla, só para guiar um pouco as palavras. O que quero contarles nesta reactivação é o qual importante é para Uruguai o desenvolvimento da toxicologia clínica unida e em intercambio permanente com o centro de toxicologia. uma desventaja é que somos um centro único a nível nacional e isso faz que seamos poucas pessoas em comparação com outros serviços do área da medicina. Mas, também, isso é uma vantagem porque nos permitiu desenvolver uma estratégia a nível nacional para este desenvolvimento. E essa desventaja de estar solos, temos tratado de melhorar com o intercâmbio com outros países e nossos países irmãos, como são Brasil, Argentina. e na seguinte quero mostrar de alguma maneira gráfica na próxima diapositiva uma forma de desenvolvimento em Uruguai de toxicologia clínica está fortemente ligada ao centro de toxicologia o centro de toxicologia chamado SEAT está em Montevideo localizado no hospital de clínicas que é o hospital universitário por tanto, o centro de toxicologia depende da Universidade da República e está imerso está no medio das acciones que têm que ver com a universidade a ensinamento a investigação a extensão mas também ao estar no hospital tem um grande rol de atenção médica na próxima les queria comentar alguns aspectos que justifican a importância do desenvolvimento da toxicologia clínica e sua interação permanente com os centros de toxicologia e todas as áreas de conhecimento que trabajan nos centros de toxicologia a farmácia a veterinária a saúde pública a química o análise uma das principais razões é que as intoxicações são frequentes o que o que faz pensar que não são que são casos isolados é a diversidade de agentes tóxicos que causam as intoxicações em Uruguai temos 11.000 casos anuales que registram no centro de toxicologia isto quer dizer que são casos que se sospecha que há uma intoxicação nós creemos que há um sub registro porque o que consulta a um centro de toxicologia é aquilo que se sospecha que é em que se pensa em uma causa tóxica de estes casos 1.500 são moderados ou graves é dizer requer ingresso hospitalário por tanto nós temos quatro casos ao dia que requer ingresso hospitalário em Uruguai que somos 3 milhões de habitantes a mortalidade em últimos 10 anos ha permanecido por debaixo do 1% queremos creer que esta mortalidade ha descendido gracias ao desarrollo de atenção especializada dos 11.000 casos que consultan ao centro de toxicologia provienen de 300 sustancias diferentes há algumas que son de rutina que son casos comunes pero hay varias que son verdaderos desafíos diagnósticos ao menos un vez a semana temos un novo caso un caso que se presenta distinto que proviene de un agente de una sustancia química que no conocíamos previamente o que nunca habíamos visto un caso tenemos muy poca información sobre como evolucionan posteriormente las intoxicaciones todavía predomina el concepto de que las intoxicaciones agudas se curan y no dejan secuelas sin embargo la evidencia nos muestra que no es así y que tenemos mucho por hacer para conocer verdaderamente cuáles son las secuelas de las intoxicaciones y el otro aspecto es que tienen una gran dispersión geográfica Uruguay es un país pequeño en comparación con Brasil pero aún así hay una gran dispersión geográfica y eso hace que probablemente nunca tengamos un toxicólogo en cada centro asistencial y por eso es tan importante que el conocimiento en toxicología se desarrolle junto y en interacción con los centros de toxicología que estarán disponibles para cualquier caso en cualquier momento y más hoy que tenemos ya un gran entrenamiento en el manejo de la medicina a distancia en la siguiente nos planteamos algunos digamos desafíos que provienen del hecho de que el centro de toxicología fue variando el tipo de consulta que recibió a lo largo de los años en la actualidad el centro de toxicología recibe sobre todo consultas de los centros de salud de los equipes de salud que son quienes reciben a los pacientes e llaman al centro de toxicología eso ha hecho evolucionar al centro de toxicología de tal manera de que el diálogo la conversación que tenemos es con otro profesional de la salud entonces cambia nuestra necesidad de formación y nuestra comunicación aqui ustedes ven la distribución del sistema nacional de salud y de donde provienen nuestras consultas esto nos permite saber entonces quienes son nuestros interlocutores las personas con las que conversamos en la siguiente en la próxima diapositiva tenemos que los profesionales de la salud son quienes más consultan al centro eso ha hecho que el centro se haya tenido que transformar en un centro de asesoramiento para el diagnóstico y el tratamiento a los equipos de salud más que un centro de información a la comunidad tenemos la capacidad y la apertura a toda la comunidad pero la realidad es que quienes más nos consultan son los profesionales de la salud esto hace que el centro de toxicología haya evolucionado a ser un espacio de formación del toxicólogo clínico y también una fuente de entrenamiento para lo que es la interconsulta toxicológica a distancia la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas a través de otro colega u otro profesional de salud que está directamente en contacto con el paciente por otro lado está esto ha hecho que hoy el centro de toxicología y su plantón su guardia de 24 horas todos todos los días sea también un equipo de salud el que está participando y en Uruguay el equipo es son médicos entrenados en toxicología o toxicólogos clínicos eso hace que también haya un estímulo a la notificación basado en la sospecha porque de alguna manera hay una moneda de cambio hay una hay una respuesta médica para los equipos de salud en la próxima diapositiva esto era para mostrarles cómo hemos crecido crecido juntos el centro y la formación en toxicología porque un toxicólogo clínico puede desarrollar su trabajo y su formación siempre que mantenga un nexo fuerte con los centros de toxicología porque un gran desafío para la toxicología clínica es conocer identificar tener información toxicológica disponible rápidamente sobre decenas de miles de sustancias químicas y toxinas e esta información é imposible que este en ninguna mente ni aún en los profesores con mayor experiencia lo que es importante es tener disponible esta información información que sea evaluada basada en evidencia científica y por eso es tan importante esta unión también hay que desarrollar conocimiento clínico porque las intoxicaciones se presentan como muchas enfermedades diferentes entonces la toxicología clínica abarca una complejidad de enfermedades y de agentes causales que ninguna otra especialidad médica tiene para abordar para conocer también debe construir conocimiento epidemiológico para poder fortalecer la capacidad de sospecha a través de comprender escenarios circunstancias situaciones que son típicas de una intoxicación y por supuesto que tiene que tener formación permanente en la metodología del análisis clínico para el diagnóstico de intoxicación y su tratamiento basado en evidencia y cuando digo análisis clínico digo de historia clínica examen físico y análisis laboratoriales en la próxima quería mostrarles un esquema de lo que para nosotros es el proceso diagnóstico en toxicología clínica y como hay un feedback mutuo entre el centro de toxicología y los especialistas actuando en diferentes espacios de atención nosotros aquí ha habido un error me faltan algunos seguramente es un problema de mi presentación hay un núcleo que es la noción de contacto la noción de exposición a una gente en donde el centro de toxicología es fundamental y muchas veces suficiente para el diagnóstico pero también muchas veces no tenemos la noción del tóxico la noción de la gente que está en juego en ese caso y podemos recurrir a la siguiente dimensión que no está aquí pero se las cuento que es los síndromes tóxicos los síndromes tóxicos son claves para el desarrollo del conocimiento en la toxicología clínica y para el diagnóstico también podemos seguir síntomas guía que son muy útiles en toxicología mencionaría la miosis una un efecto que es muy orientador de muchas intoxicaciones aunque no tengamos un síndrome conformado pero la última dimensión es lo que llamamos el escenario esa ese conjunto de circunstancias de tiempo de lugar en el que ocurren las intoxicaciones y que aprendemos a través de la epidemiología sabemos por ejemplo que un escenario de intoxicación por nuevas drogas de síntesis es una un fin de fiesta electrónica sabemos que un escenario de intoxicación por un claguicida es la etapa de fumigación con insecticidas o herbicidas en un cultivo sabemos que un escenario de intoxicación por monóxido de carbono es el invierno en hogares cerrados que tienen combustión dentro del hogar y eso ese conocimiento se construye gracias a que los centros de toxicología registran sus consultas entonces hay un ida y vuelta hay un feedback positivo entre la toxicología clínica y los centros de toxicología en la próxima diapositiva vemos algunos datos que ha generado el centro de toxicología que tienen que ver con estos escenarios que podemos relacionar con la edad en donde tenemos abuso de drogas accidentes o intoxicaciones no intencionales que predominan en los niños tenemos errores de medicación en donde como ustedes observan en la columna de errores allí tenemos la mayor presencia de la toxicología en los neonatos la importancia del conocimiento toxicológico por errores de medicación en recién nacidos y lactantes pero también tenemos intoxicaciones suicidas u ocupacionales y todas ellas nos enseñan toxicología en la próxima vemos también como en la próxima diapositiva como el tiempo calendario nos muestra incidencias distintas de intoxicaciones acostumbramos decir como una como una como una broma en Uruguay cuando llega la primavera en septiembre decimos adiós monóxido de carbono hola Botrops Neubidi o Botrops Alternatus porque cambia la epidemiología con el tiempo y eso implica que debemos prepararnos para estar atentos al diagnóstico para tener disponible los tratamientos que necesitamos o o el oxígeno y las nuevas técnicas de oxígeno terapia para el monóxido de carbono o el stock de suero antiofírico la siguiente la próxima diapositiva un último dato de distribución geográfica gracias a la vigilancia de las intoxicaciones de los centros de toxicología conocemos donde ocurren con mayor frecuencia las intoxicaciones por agroquímicos por clavicidas de uso agrícola en el país y podemos diferenciar a cuáles son de origen ocupacional cuáles son suicidas o accidentales e incluso a través de este registro podemos saber cuáles son los clavicidas que se encuentran con mayor frecuencia en estas regiones en la próxima diapositiva vemos también que gracias al registro del centro de toxicología podemos hacer una distribución de cuáles son las principales y más frecuentes consultas estos son datos del 2017 y en donde vemos que la toxicología clínica tiene un centro un core de intoxicaciones que es muy muy similar a la de otros países pero tiene también un grupo de intoxicaciones que son bastante particulares las sustancias más frecuentes son el alcohol todos los psicofármacos antidepresivos de urolépticos tranquilizantes o sedativos o hipnóticos y entonces tenemos benzodiazepinas en primer lugar casi como casi todos los países pero también aparecen otras sustancias como son los hidrocarburos que ocasionan intoxicaciones muy severas o el monóxido de carbono o los órganos fosforados dentro de los clavicidas en fin también tenemos otros alcoholes además del etanol o la bebida alcohólica corrosivos plantas o filios en fin toda esta dispersión de agentes químicos que en general los menos frecuentes son los que dan las intoxicaciones más graves dentro de las intoxicaciones graves en uruguay los principales causantes son los clavicidas órganos fosforados el monóxido de carbono la cocaína y la mezcla de cocaína y formas distintas de cocaína con alcohol u otras drogas las nuevas drogas de síntesis éxtasis y otros derivados anfetamínicos y dentro de los medicamentos algunos antidepresivos y los fármacos cardiovasculares antagonistas del calcio y beta bloqueantes en la próxima la próxima diapositiva bueno tenemos también un una distribución de casos según su severidad bastante similar a la de otros países tenemos una gran mayoría de casos que son leves que se resuelven en unas pocas horas de la urgencia o en un centro asistencial y no requieren ingreso hospitalario pero como les decía en la próxima diapositiva teníamos cuatro casos nuevos por día de casos moderados y graves que sí requieren ingreso hospitalario la siguiente en la próxima pero la toxicología clínica sin duda se ha desarrollado con las intoxicaciones agudas y eso es lo que más registramos y lo que motiva la mayoría de las consultas al centro de toxicología pero también tenemos una gran distribución de efectos tóxicos de las sustancias químicas que van desde enfermedades crónicas a constituirse en factor de riesgo de enfermedades de alta prevalencia como cardiovasculares o diabetes o enfermedades respiratorias crónicas que también están ligadas a la exposición a sustancias químicas aunque no sean una causa de consulta aguda en un centro de toxicología y luego un montón de efectos adversos a la salud que están siendo estudiados y del que tenemos conocimiento a través de los estudios y las investigaciones experimentales y epidemiológicas esto simplemente quería comentarlo porque esto ha significado que la toxicología clínica en Uruguay haya expandido su interés y su acción en otro tipo de intoxicaciones que no necesariamente consultan a un centro de toxicología en la próxima diapositiva vemos cómo está cuál es la estructura del departamento de toxicología y las áreas que ha ido creando en los últimos 20 años debido a esa demanda de otros aspectos de la toxicología una de las bueno una de las áreas el SIAT el centro de toxicología es el corazón de todas las actividades pero el SIAT tiene una unidad de toxicología clínica que trabaja dentro del hospital en interconsulta con emergencia con sala con el tratamiento intensivo pero también tiene una unidad clínica que va a otro hospital que es el hospital pediátrico y allí hay una unidad de toxicología pediátrica que tiene también interacción con el centro de toxicología porque de hecho recoge levanta los llamados del centro de toxicología y va a ver a los pacientes al hospital de pediatría y un área que ha tenido gran demanda ha sido la exposición ambiental de los niños ya sea a plaguicidas o a jumbo o a otros contaminantes ambientales y a partir de allí se creó una unidad de pediatría ambiental que funciona en el primer nivel de atención en una red de atención primaria por otro lado también dentro del hospital universitario se ha creado la unidad de toxicología laboral porque tiene una metodología de trabajo particular muy en vinculación con la salud ocupacional y la unidad de drogas de consumo de drogas que también tiene un trabajo particular que requiere un desarrollo específico entonces bueno esta expansión a otras áreas implica también que hay una mayor demanda de preocupación por la exposición crónica o repetida a tóxicos y en ese marco es que hemos desarrollado la designación como centro colaborador de OTS y para finalizar la próxima diapositiva para sostener esto tenemos formación de posgrado en la especialidad también hay formación durante la carrera de medicina en cuarto año en quinto año y en una rotación del internado pero la formación se hace en base a la residencia o el posgrado convencional también hay una formación para posgrados extranjeros es una formación que requiere una prueba de ingreso que son tres mil trescientas horas requiere una prueba final una monografía como otras igual que otras especialidades en el país todas son iguales en carga horaria y método de formación y ahora sí para para finalizar en la próxima diapositiva les cuento cómo si bien los centros de toxicología tienen un enorme reconocimiento para lo que es la vigilancia epidemiológica para comprender cómo ocurren las intoxicaciones y cómo prevenirlas el rol del centro de toxicología ha de alguna manera también desarrollado más toxicología clínica y en la próxima diapositiva les cuento que los toxicólogos de Uruguay han formado su especialidad su sociedad de médicos toxicólogos que existe desde hace muy pocos meses y que muestra de alguna manera cómo la toxicología clínica se ha ido desarrollando y consolidando desde la medicina en este caso y ahora sí la última diapositiva un saludo del equipo de toxicología en un día de fiesta cuando todavía teníamos reuniones presenciales sin tapabocas y bueno desde todo el grupo de colegas muchas gracias por esta invitación y estaremos gustosos de participar el año que viene con algún caso clínico para discusión gracias doctora amalia pela explanación esta foto tomando um bom vinho uruguay comemorando presencialmente seria uma saudade que estamos sentindo também de poder encontrar todos os colegas presencialmente gracias pela sua fala y ahora paso a palabra para doutora ana carolina para hacer sus coloca son bom dia a todos doutora amalia foi prazer conhecer a senhora tive oportunidade de ler seus trabalhos ver vídeos seus assistir algumas aulas gravadas e valeu bastante conhecer todo bom gostaria de falar que a doutora amalia falou bem bastante sobre a atuação médica na toxicologia só para fazer uma introdução aqui realmente na nossa formação médica do brasil nosso país realmente a toxicologia clínica ela realmente não é bem abordada mas o que a gente tem feito inclusive no nosso centro eu tive oportunidade de conhecer o centro também de Florianópolis que eu fui bem acolhida lá pela doutora Marlene pela professora Marlene a gente tem a participação de alunos ainda em formação e também de residentes de outra especialidade então eles têm a oportunidade de trabalhar no nosso centro de toxicologia e assim conhecer um pouco melhor das intoxicações dos animais peçonhentos assim como a gente tem também a residência médica a residência médica eu tive a oportunidade de fazer em 2015 residência médica de toxicologia graças ao doutor Delio Campolina e a coordenação lá do hospital João 23 com a doutora Debal na época participando da diretoria então a gente tem também a formação de toxicologistas aqui no nosso país vamos só lembrar da residência médica de toxicologia dessa especialidade então eu queria falar agora um pouquinho então a gente está fazendo abertura para os próximos temas nas nossas próximas reuniões o formulário eu acho que ele já está ali na conferência web depois você me corrige se ele já estiver ali senão eu mando o formulário aqui que são as sugestões que eu queria mandar para vocês para a gente escolher os temas a serem abordados agora nas nossas próximas reuniões tanto temas dando ênfase às animais peçonhentos quanto às intoxicações que são bastante importantes para a gente poder a doutora Amália mesmo falou a vantagem de ser um centro único no país é que realmente eles conseguem montar estratégias e unificar as ideias e passar as informações e a desvantagem que ela vê são poucas pessoas atuando então a gente aqui no país a gente tem a gente consegue pegar essas vantagens e desvantagens e fazer isso unificar isso tudo porque a gente tem vários centros então a gente podia nesses temas eu acredito que o nosso objetivo é isso pegar a informação e a experiência de todos os centros as condutas e tentar conversar abordar quem sabe unificar esse conhecimento e fazer isso uma grande vantagem para a gente traçar uma estratégia para tratamento dos nossos pacientes eu acho que para isso que vai servir essas nossas próximas reuniões a nossa agenda também uma outra dúvida se vai ser a partir de março ou de fevereiro mas então gostaria que o convite aqui é que para vocês preencherem essas sugestões os temas e também os palestrantes para a gente depois reunir e começar as nossas atividades do nosso SINC de toxicologia o link você consegue colocar aí Camilo? o Jefferson vai tentar colocar aí na página se eu quiser continuar pode continuar que ele vai tentar estar em notas compartilhadas também no canto superior esquerdo tem lá notas compartilhadas tem o link lá também se o pessoal já está informado sobre isso beleza então basicamente mesmo isso eu queria falar para o pessoal contribuir para a gente conseguir montar organizar direitinho as reuniões e também com as sugestões de participação para a gente iniciar nossa atividade mais breve Obrigado Ana então pelas colocações obrigado pela parceria de estar comigo na coordenação dessa reativação do SIG acho que é muito importante seu apoio para mim para a gente poder conjuntamente seguir na programação então como eu disse seria muito importante que os participantes na nota compartilhada respondessem o formulário divulgassem os seus contatos toda a sugestão é bem-vinda uma vez que o objetivo é que os participantes nos tragam os interesses de temas que gostariam de ouvir isso torna muito mais dinâmico e muito mais assíduo a participação de todos tendo em vista que o público escolhe o tema a qual tem interesse de ouvir está ali projetado agora pelo nosso técnico Jefferson esse seria a carinha do nosso formulário ele contém então o preenchimento obrigatório com o nome e-mail para a gente começar a fazer a divulgação mais ampla do ciclo toxicologia clínica e logo abaixo vocês vão ter a oportunidade de colocar o tema o assunto o nome da pessoa que pode ser o ministrante daquele tema e o contato tanto telefônico ou por e-mail para facilitar tanto para mim quanto para a Ana contactar os possíveis palestrantes e formular a agenda a agenda então de 2021 nós teremos o nosso primeiro evento no dia 3 de fevereiro às 9h30 e aí toda a primeira quarta-feira do mês fica já agendado para todos a nossa agenda de 2021 ela está em branco ainda assim que a gente receber as respostas do formulário de vocês a gente vai então fazer o preenchimento divulgar para todos é muito bom ouvir a doutora Amália eu que estou pouco tempo no centro de formação tenho aí estou indo para sete anos aqui no Ceatox de Londrina ouvir a experiência de um outro país é interessante ver a questão que lá é um centro único no país no Brasil nós somos 36 centros de formação de assistência toxicológica concordar do subregistro que eles têm lá no Uruguai no Brasil não é diferente esse subregistro reforçar e concordar com a colocação que ela fala que centros de informação estão mais do que um centro de informação gostei muito desse reforço que ela coloca é um centro além do centro de informação são centros de assessoramento de diagnóstico e tratamento de intoxicações e envenenamentos então acho que é muito importante esse avanço nesse olhar sobre o Ceati no Uruguai e Ceatox aqui no Brasil e aí doutor Amália eu gostaria de fazer duas perguntas para aproveitar sua presença aqui com a gente a primeira como que vocês fazem o registro dos atendimentos aí no Uruguai são registros online são registros em documentos físicos vocês fazem um acompanhamento de tempo real ou só o primeiro atendimento da solicitação como que funciona abro seu microfone para se fechar por favor ok a consulta ao centro de toxicologia e também toda a atenção personal nas unidades clínicas se registran na história clínica do lugar onde o paciente está sendo atendido e em um formulario de história clínica do centro de toxicologia e depois isso é ingressado a um sistema electrónico que nós ainda usamos um sistema que foi muito controversial durante muitos anos mas que nós adaptamos a Uruguai e funciona que é o Intox o sistema Intox de OMS que foi um sistema complexo dos anos 90 a fines dos 90 que quedou obsoleto em termos electrónicos mas que Uruguai adaptou e o sigue utilizando porque tem todas as variables que necessita um centro de toxicologia para ingressar os casos e de esse sistema é que temos estes dados epidemiológicos e depois na história clínica se guarda como outras historias clínicas registro clínico em papel durante cinco anos tem que quedar no hospital e temos um arquivo de esses casos no hospital e muitas vezes há um doble registro na história do paciente na sala de internación e também na história do centro de toxicologia entendi obrigado antes de eu passar para minha segunda pergunta se alguém que está assistindo tiver alguma curiosidade alguma pergunta por favor pode se manifestar no chat que a gente faz a leitura da pergunta aqui para Ana para mim ou para doutora Mara fique à vontade tá bom doutora outra curiosidade que eu tenho aproveitando a experiência do Uruguai quais são as bases de dados que vocês utilizam para consultar informações sobre aquela demanda que chega ao centro de formação bem graças por a pergunta porque eu que este diapositiva para fazer a mais corta as bases de datos que usa o CIAT en Uruguai são três bases de datos toxicológicas o Poise Index o Micromedics que agora é de IBM que é uma das bases de dados mais costosas o ToxBase que é a base de dados britânica que desenvolve o centro de Edimburgo em Gran Bretaña e a terceira base de dados que é de origem asiático é de oceania é ToxSins que é a base de dados de Nova Zelanda de Universidade de Otago originalmente foi a base de dados desenvolvida por o centro de toxicologia de Otago em Ziland que é a que utilizan en Asia depois la vendieron a uma corporação e então as três bases de dados são um pouco diferentes que a que a que a que a mais amigável a mais fácil de manejar é a base de dados ToxSins de New Zealand porque é muito prática vai desenvolver um algoritmo de decisões de acordo a situação do paciente e é realmente de muita ajuda ToxBase tem uma 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 presença mais clínica de decisão clínica e e pois index como já sabemos tem toda a informação disponível e se atualiza rapidamente mas é menos amigável para as decisões clínicas Obrigado Amalia Ana tem algum questionamento alguma pergunta Não por enquanto não Quero agregar algo que quando a veces se as bases de dados não estão disponíveis porque caiu a internet ou a comunicação eletrônica nós também dizemos com que com seguridade a seguinte fonte de informação que é a Bíblia de antropocicologia em Uruguai é o livro de Gold Frank Ah sim Ah sim conhecemos também né ele é tem que ser impresso no centro Dr. Amalia psicologia gostaria gostaria de novamente reforçar aí contamos com o apoio da Bracite para fortalecer o nosso SIG de toxicologia clínico e faço nas minhas últimas palavras um agradecimento especial à doutora Marlene Zanin né por muito tempo foi coordenadora do Ciatox de Santa Catarina presidente da Bracite em algumas oportunidades foi uma grande incentivadora para que eu e Ana Carolina pudéssemos retornar a reativar o SIG depois de quatro anos de sua pausa aí nos eventos tá bom então muito obrigado a todos obrigado Ana Carolina doutora Amalia novamente foi um prazer conhecê-la virtualmente futuramente espero conhecê-la presencialmente né e assim que você enviar lá o convite do Congresso de Toxicologia Clínica do Uruguai vou encaminhar para nossos colegas também encaminharei o link do Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica que acontece agora nos dias 25, 26 e 27 de novembro a todos meu muito obrigado tenha um ótimo dia e até breve até pronto o se vocês puderem registrar presença na RUT a senha da sessão é 02 2020 né 00 2020 registrar presença para a gente ter o registro de número de participantes né quem puder fazer esse registro aí eu agradeço ou pela câmera do celular fazer a leitura do QR Code vocês conseguem também finalizar a presença, o registro de presença gostaria de agradecer a doutora Francisca que nos felicita pelo evento a Carla Ventura, a Eliane Castro a Jaqueline Fernanda agradeço as felicitações e conto com a presença de vocês e o apoio para a gente juntos darmos seguimento nessa reativação tão importante que a gente observa lá no grupo de emergência várias dúvidas para o Daniel também, obrigado Daniel para a Ana Carolina também, obrigado pela presença a gente observa lá no grupo de emergência quantas dúvidas que temos eu acho que agora virtualmente é algo que facilita a presença de todos e com custo bem baixo porque a gente só precisa ter acesso a computador e internet então a todos, muito obrigado se a gente puder colocar a presença lá faça esse favor e até a resposta de vocês o formulário e presença eventualmente até o dia 3 de fevereiro de 2021 obrigado bom trabalho a todos obrigado e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.